E aí, meus bruxos, beleza? A Harriet na área e vamos aqui para mais um episódio do nosso Modo Carreira Treinador com o nosso Manchester United. Hoje em dia de Premier League, onde nós somos super líderes. É o super líder Manchester United com seus 80 pontos, 11 pontos de vantagem para o segundo colocado da equipe do Tottenham. Hoje vai enfrentar o Arsenal, que está lá na 11ª colocação. A gente tem quase o dobro de pontos do Arsenal, né? O Tottenham, o Tottenham vai enfrentar quem, rapaz? Estou até curioso para saber disso aí, que é interessante para nós. Vai enfrentar o West Ham, que está na 8ª colocação. Joguinho fora de casa para o Tottenham. Pode dar boa, hein? Pode dar boa porque... Ah, eu olhei aqui para o Manchester City e achei que era ele que estava mais perto, mas não. Tem o Liverpool que pega o Aston Villa, que estava por aqui também, né? Está na 10ª colocação, só que o Liverpool joga em casa. Não sei se o Liverpool não passa o Tottenham nesse jogo aqui de hoje. Deixa eu fazer os treinos aqui rapidamente para a gente já poder ir para esse jogo. o nosso time que também já é semifinalista da Champions. Nosso objetivo com esse modo carreira sempre foi fazer o United voltar para o seu posto de protagonista na Premier League e também na própria Champions. E por enquanto, estamos fazendo uma campanha para mostrar isso aí, né? Líderes caminhando a passos firmes e largos para o título da competição e também caminhando rumo a, quem sabe, o título da Champions League. Terminando aqui a nossa participação na coletiva de imprensa. Vamos embora. Vamos embora que a gente já vai para o jogo aqui, só que a gente vai com o time reserva, tá? Então, o time reserva, o time titular ainda está descansando do jogo da Champions. E aí lá no meio da outra semana vai ter Champions de novo, vendemos o Garner aí por 5.400, colocaram 4.300 à nossa disposição. O que não vai fazer muita diferença, porque depois que a gente terminar esse modo carreira aqui, a gente corre para o FIFA 22. Na verdade, já está saindo vídeo de FIFA 22 aí no canal, mas não o modo carreira, quer dizer, modo carreira, mas não o modo carreira. Vocês entenderam, né? Eu vou de branco, eles vão com o uniforme escuro deles nas opções de jogo. O dia até que começou bonito, de repente fechou um pouco o tempo e agora, depois do almoço, deu uma nublada. E aí ficou desse jeito aí que vocês já acabaram de ver. Vamos puxar nossa molecada da base aqui, rapaz. Eu não sei por que eu não organizei para que eles estejam sempre por ali, né? Temos o Elanga, não, não queremos o Devine. Quem a gente quer ali é o nosso super Garrido. Aí eu tenho o Glover, tenho o Orozco. Cara, eu posso colocar... Não, o Paz, né? O Paz é um que sempre fica aqui à disposição. Então eu coloco o Paz aqui no lugar do próprio Rashford. É isso mesmo. E, cara, eu acho que hoje vai ser isso, tá? Hoje vai ser isso aqui. Eu poderia colocar o Glover também. Cara, eu vou colocar o Glover no lugar do Elanga. O Elanga é o caramba. O negócio é entrar com a molecada da base. Só não entra com o atacante porque a gente ainda não tem, tá ligado? Segura o pagode aí, rapidão. Deixa eu vir aqui no escritório rapidamente. Categoria de base. Vamos olhar nos overais mais altos. Eu tenho mais um zagueiro aqui. 94, 71 e 85. 17 anos. E aí eu tenho aqui um atacante que tem 15 anos. Maledito. Ah, então eu tenho só mais um zagueiro? É isso mesmo? É. Aí só por um zagueiro eu não vou puxar ninguém, tá ligado? Ah, Harry, mas tem mais jogadores. É que eu sempre puxo os que tem overall 60 a mais. E agora vamos tudo de novo. Porque o Harry só faz besteira, né? Harryzinho só faz besteira. E a gente vai com os nossos jogadores da base sim ali à disposição do nosso super treinador Harry. Não, o nosso treinador é o André Harry mesmo, né? Tô viajando. Tô viajando tempo rublado. Eu só tenho que colocar aqui de novo a molecada da base, né? Sai o Alaba. O Alaba tá sempre ali bloqueando, achando que vai jogar com a molecada. Vem o Garrido no lugar do próprio Elanga. O Devine vaza. Vem o Glover. E aí eu vou colocar o Paz no lugar do Rashford só pra eu colocar porque não tem como eu colocar 4 substituições no FIFA ainda, né? E até me deu uma dúvida agora. Será que no FIFA 22 nós podemos fazer 5 substituições? Ou no FIFA 22? Verdade. Verdade. Não tô sabendo disso aí ainda. Alguém que tá assistindo o vídeo, prestando muita atenção em tudo que eu tô falando, você sabe se dá pra fazer 5? Eu provavelmente vou terminar de gravar esse vídeo e vou aí testar, tá ligado? Mas de qualquer jeito eu vou deixar a pergunta aqui. Eu vou agradecer pra quem responder. E agora enquanto a gente vê aí a entrada dos torcedores para o jogo, vamos mandar aquele salve pra galera que é membro do clube do canal. Um salve para o nosso queridíssimo Corpo do Benito. Um salve pra ti, meu querido. Obrigado pelo apoio de sempre. E mandar também um salve para o canal On Fire, meu brother. Aí acompanhando os nossos vídeos, ele falou que ele já tá de saco cheio. Não, não falou de saco cheio. Mas ele falou que não aguenta mais ver a gente fazendo gol com o Cristiano Ronaldo. Hoje não vai ter gol com o Cristiano Ronaldo. Porque nem relacionado pra partida ele está. Um salve pra ti, meu querido. Obrigado por estar acompanhando. Por sinal, fica a dica pra galera que pode acompanhar nos comentários. Canal On Fire pra você que gosta de basquete. Curte NBA 2K. Mas principalmente, curte basquete. Vai lá que vocês vão curtir pra caramba o trabalho do meu brother. E agora, o juizão autoriza a bola rolando para Arsenal e Manchester United. Nosso time reserva tentando mais três pontos. Três pontos que colocariam a gente, olha, a um ponto provavelmente do título. Essa aqui é a verdade. Parela recuperou bem. Já jogou na ponta aqui com o James. James vai tocar lá no meio com o Florian Wirtz. Ou aqui no meio com o Marcial também. Tanto faz, Florian Wirtz. Bom, boa bola. Eu ia elogiar esse passe dele aí, rapaz. Ainda bem que eu engasguei aqui e não consegui terminar o elogio. Porque olha que lançamento horrível. Eleni, Smith-Rowe, Lacazette. Lacazette, abertura. Martinelli. Mano, é perigoso esse time do Arsenal, velho. Olha o Smith-Rowe. Smith-Rowe abriu na ponta com... Né, um cara aí. Cherney. Recuperou bem, tocou na frente. James. Bolinha com o McTominion. McTominion lá em cima. Sacata e a passagem do lateral. Marcial. Boa bola nele. Dalô. Dalô com o Marcial. A deixadinha para o Sacata. Engatilhou com a perna boa. Lendo. Boa defesa esse canto. E passou a moto. Nove minutos de jogo. Vai chegando o United. Davi Luiz ainda no United. Vamos ver se o Marcial consegue fazer um golzinho de cabeça. Acho que ele não fez nenhum gol assim, tipo, de escanteio na temporada, né? Agora, hein? Para cima do Davi Luiz. Mas ele subiu certinho, conseguiu o cabeceio, soltou um canhão, por sinal. Mas muito alta a bola, né? Ou pegou no zagueiro. Foi ele que cabeceou. Ou pegou no zagueiro depois dele. Não sei. Mas o importante é que não foi no gol. E aí vem o Lema. Boa. Boa chegada do McTominion ali. Elneny. Elneny carregando. Meu Deus, que buraco que eu deixei ali no meio agora, hein? Thomas com o Lacazette. Ainda bem que o Lacazette resolveu devolver muito rápido. Lacazette carregando a abertura na direita com ele. Bolinha com o Planzeb. Corta bem. Corta muito bem. Cherney. Varela. Segurou, tocou. Nossa senhora. Que segurada horrível, hein, Varela? Que segurada mais horrível. Elneny. Lacazette chega. O McTominion tentou o bote Martinelli para o gol. Bateu para fora. Eu acho que estava impedido, hein? Não estava impedido não esse Martinelli aí. Estava. Com certeza. Olha ali. Pézão. Nossa, só por causa daquele pé ali mesmo. Se corta o pé, ele passa. Parece uma serra ali no meio do caminho, rapidão. Aí não estaria em posição irregular. Varela. Já girou. Tocou com o Marcial. Marcial na frente. Florian Wirtz. Aqui o Sacá. Pou a bola por trás da defesa. No Dalot. Dalot segurou. Tentou achar o Sacá. Não achou. O toque. Do outro lado. James na ponta. Por Cherney. O cruzamento. Que era para ser no Marcial. Que ficou moscando, né? Ficou moscando. Mas o Dalot já está aqui com ela. Tua Anzeb. Tocou de lado. Ivardiol. Varela. Já puxou a tabela. McTominion. Marcial. Olha o Varela passando. Nossa senhora. Se ele chega nessa bola. Ia ser linda essa subida dele, cara. Vamos nessa. Lacazette. Galera, se eu fizer uma outra carreira no FIFA 22, a gente vai mudar o formato, tá? Prometo para vocês. Se a gente fizer assim, tem um se aí no meio do caminho. Não significa que eu não vou produzir conteúdo, tá? Opa. Smith Rove. Bem que vem. Bolinha com o McTominion. Abertura no James. Ele já balança. Sai carregando para dentro. McTominion. Sacar. Boa bola no Dalot. Tem. Vai te cata. Tocou errado. Vocês viram onde é que era essa bola, né? Lá na ponta. Lá na ponta. Lá na ponta. Tierney não deu certo. Tem que ser nossa, hein, Tuanzeb. Tem que ser nossa. Ele subiu contra o Lacazette. Não conseguiu manter a posse de bola. Chegou bem. Deu o bote lá no Martinelli. A gente quase conseguiu recuperar. E agora o Lacazette de primeira no El Nene. Escolou um passe. Ainda bem que o El Nene se desesperou quando viu a marcação chegando, né? James. Boa, James. Isso. Nesse aí. Pode bater. Vai tomar um cartão. Cartãozinho amarelo. Não tem problema. Cartãozinho amarelo para ele nesse momento. Não tem problema. Toma ele lançamento na área. Henderson. Já bota no chão. E cobra ali. 32 minutos de jogo. Por enquanto, 0x0. Bola para Dalot. Dalot na frente. Com o Saká. O Saká que tem muita velocidade. Tem, gente. Pelo menos. E aí, o Mikko Volenko. Conseguiu acompanhar o Saká. Que mentira. Martinelli. Vou tentar aquele giro, hein? Boa, Saká. Boa, Sakazinho. Isso aí. Olha o McTominay passando. Tem o Barella. Na frente. Tô com o errado. Tô com o errado. Mas vai consertar aqui agora. Vai consertar agora. Foi para a Fintel. Toque na frente. Anthony Martial. Tentou por cobertura. Bota para fora essa bola aí, meu querido. Bota para fora. O escanteio era nosso. 37. Por enquanto, 0x0. Barella. Dominou. Conseguiu tocar aqui embaixo. Barella de novo ali, Charney. Barella aqui em cima. Com o McTominay. Saká. Vai ter a passagem do Dalot pela 30ª vez na partida. E pela 30ª vez vamos para o cruzamento que não vai dar certo. O Chumbers manda para fora. Escanteio para o United. Vamos lá. Mais uma chance para quem sabe o Marcel fazer um gol de cabeça aqui no escanteio da temporada. Nenhum até agora. Fica na frente do Davi Luiz. Isso. Briga com ele. Eita. Fechado demais. Fechado demais. Essa bola vai ficar com o Saká. Não vai não. Lacazette chega a brigar por ela. 41 minutos de jogo. Dalot. Já tocou com o Barella. Barella com o Saká. Saká aqui no Wirtz. Conseguiu nem o domínio direito, né? Nem o domínio direito agora foi o Valdean Wirtz. Smith-Rove. Thomas joga com o Elneny. Tem o Smith-Rove na frente. Prefiro dar uma seguradinha. Abriu na ponta com o cara. Davi Luiz. Balança. Para um lado e para o outro. 45 minutos de jogo. Barella. Chega em cima do Davi Luiz e não consegue nada. Não pode deixar eles chegarem no gol, hein? Não pode deixar chutar porque se chutar... Pita, Juizão! Voltou a bola quase na zaga agora a equipe do Arsenal. O Arsenal, Juizão, apita a fim do primeiro tempo. Por enquanto, 0x0. Jogo ruim. É verdade. O Arsenal tem tudo para ganhar o jogo, né? Tem as armas em campo. Só precisa conseguir encaixar um ataque para cima da equipe do Manchester United, que está com o time reserva, né? Totalmente reserva a equipe do United nessa partida aqui. E aí o Florian Virtes parte. Partiu. Puxou a tabela. A bola chega nele. Davi Luiz. Tomou. Chega para o lado do Florian Virtes. Feito! Está lá dentro. Florian Virtes. Mesmo com o chassizinho de grilo. Recebeu o toque. Meteu um jogo de corpo para cima do Davi Luiz. Meu, olha só. Chassizinho de grilo. Sai daqui. Sai daqui, grandão. Meteu o jogo de corpo. Tirou o Davi Luiz na marcação. E aí ficou com liberdade para enquadrar o corpo. Bater colocado e marcar. Um para o United. Zero para o Arsenal. É o que eu falei para vocês, cara. Nosso time reserva foi bem montado para suprir a ausência do titular na Primeira League. E olha que a gente está enfrentando o Arsenal, tá ligado? A gente realmente montou um United para voltar aos tempos de glória. Essa é que é a verdade. Davi Luiz. Davi Luiz jogou com o McTominay. Barela. Florian Virtes. Na calma, Virtes. Na calma. É o Saká correu errado, né? Cara, o Saká correu muito errado. Era só o Saká correr em linha reta. Eu estava esperando para justamente eles abrirem e eu poder ter os dois para tocar. Aí o Saká me corre lá para cima. Tá ligado? Tipo, quebrou bem jogado. Não. Bota o Virtes para marcar o Davi Luiz. É que ele de anular o Davi Luiz, ele entende. Matip na frente. Bola de graça para o Henderson agora. Já botou no chão. Botou no chão. E Vardial aqui em cima com o Cherney. Temos o James. Parte, James. Parte, James. Tomei o lançamento para Antony Marcial. Davi Luiz. Em cima dele. Ele agora o Davi Luiz foi bem. Foi muito bem. Agora o zagueiro brasileiro, o Smith-Rove. Chega o McTominay. Vardial. Pelo na frente. Bom cortes, hein? Bons cortes. Smith-Rove. Marcação do Marelo em cima dele. Duas vezes. Não, foi nada. Juizão. Juizão metendo na mão aí, gurizada. Aonde que teve falta ali? Só na bola. Só na bolita, seu juiz. Tierno. E isso? Bola aqui com o Florian Wirtz. Na frente. E eu estou de Marcial. Dominou, segurou. Florian Wirtz, bola. Vai, Marcial. Vai, Marcial. Caramba, Marcial. Corre ali no buraco, cara. Meu Deus. Um buraco pulsando do lado dele e ele olhando para mim. Vamos nessa, Thomas. Hum, só quer bolinha por elevação, hein? Vocês vão ver. Thomas. Vai tocar onde agora? Vai tocar aqui na frente de novo, né? Vai tocar ali no meio. Não, mentira. Agora sim, agora ele quer o toque no meio. Eu sei que tu quer o toque no meio. Eu sei o que tu quer. Viu? Falei? Vai que tome, né? James. Esperou a passagem aqui no meio do Barella. A Barella com o Florian Wirtz. Já está esperando a corrida do Antônio Marcial. Isso, Marcial. E... Hum, agora o David Luiz fez bom corte. Antes não teria corte. Mas agora ele correu certinho. Ela Nene. McTominay chegou perfeito no desarme. Bola aqui embaixo com o Saká. Já puxa a tabela com o Marcial. Bom toque com o James. Boa abertura na ponta aqui com o Tierney. Que encheu o pé, soltou a bomba. E não vai ganhar nenhum escanteiozinho. Saká. Saká. Serviu o Dalô. Dalô no Saká. Ih! Ia sobrando nos pés do Florian Wirtz, hein? Ia sobrando nos pés do crack. Tá na hora da molecada da base entrar. Pô, Hurt, mas tá ganhando só de 1 a 0. Tá na hora dos moleques entrarem pra dar show. Ih, rapaz. É ele, hein? São as armas. Ou a chegada do Givardial. Vamos lá. Vamos fazer as três substituições aqui de uma vez só. Vamos tirar o James, que já tá amarelado. Vem o Garrido. Vem o Lucas no lugar do Florian Wirtz. Eu vou botar um trio hoje. Vou botar um trio. Trio de moleque. Pra tentar embalar um segundo gol aí da equipe do United. Aqui, vai ser no escanteio, hein? Vai ser no rebote de... Nossa, Glover. Cabeça. Ih, rapaz. Mitro. Se for pra um ball roll, vai tomar mais um. Beleza. Vou segurar. Boa bola, hein? Boa bola. É o Tuanzeb quem tá tentando chegar aqui. Quebrou nossa defesa. Quebrou nossa defesa, mas o Tuanzeb errou no primeiro bote. Givardial chega na cobertura. E aí o Tuanzeb chega, fica com ela, sai jogando aqui na frente com o Glover. E aí o Glover fez besteira. McTominay. Givardial lá na frente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Berg, corre. Davi Luiz. Bola no meio, hein? Thomas. Indo o toque aqui na ponta. Batida pro gol. Vai ser escanteio. E vamos tentar agora no contra-ataque do escanteio, cara. Vamos que dá. Vamos que dá pra partir em contra-ataque. Vou botar aqui, ó. Harry Lucas. Harry... Não! Tira daí. Harry Lucas. Partiu o menino. Partiu. Com a bola dominada. Tem gente na frente. Tem gente lá. Tem gente de tudo quanto é canto. Ele não quer nem saber de conversa. Ele parte. Carregando. Viu que o Anthony Martial tá chegando na área. Ele prestou atenção. Segurou. Segurou. Levou na ponta. Já balançou. Pra um lado. Pro outro. Tá podre de cansado. Largou a bola com o Dalot. Aí vem McTominay. 85. Barella. Calma, garoto. Calma. Isso. McTominay. Barella de novo. Pô. Dá pra vocês saírem aí da linha da grande área aí. Um de vocês descer, por favor. Eu odeio quando o time faz isso, cara. Harry Lucas. A tabela com o Anthony Martial. Bola forçada demais. Muito forçada essa bola agora. Lacazette. Abertura com ele. Vem chegando a equipe do Arsenal. Boa bola. Recuaram um pouco. McTominay. Tenta fechar. Cara, eu ia dar um espaço pro Lacazette. Barella. Carrido. Na tabela, hein. Martial. Martial vai ter o menino pelo meio. Vai ter o menino pelo meio. Bola nele. Bola nele. Harry Lucas. Ele partiu pra cima da marcação. Ele parte pra dentro. Não quer nem saber, rapaz. Acabou, né, seu juiz? Fim de jogo. Um para o United. Zero para o Arsenal. Resultado que provavelmente deixa a nossa equipe a um ponto do título. O que eu fiz uma previsão aí, há uns 800 anos atrás, que com 84 pontos a gente seria campeão. Seríamos campeões com 84 pontos e eu acho que isso vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela, ver como foi o jogo do Tottenham. Mas eu acredito que ao garantir os 84 pontos, ou melhor dizendo, eu acredito que o Tottenham não chegue a 84 pontos na temporada, tá ligado? Nem o Tottenham, nem o Liverpool. Então eu acredito que vai ser o suficiente pra que a gente seja campeão. O Manchester City, que já tava bem mais atrás, acabou empatando mais um jogo aí. O que deixa a nossa vida tranquila. Glover. Entrou mal o Glover. Não gostei da atuação dele. Não gostei, não gostei. Também que eu não gostei do Harry Lucas hoje também, né? Mas é aquilo. É a molecada não dá pra culpar. Molecada sim, não dá pra culpar. Os moleques da base, eles entram pra ganhar rodagem mesmo. E aí a gente já tem muitos jogos realizados. E aí, repara no seguinte, ó. Por que eu digo que o Tottenham não vai chegar a 84? Tem 15 pontos pra que eles joguem. 15 pontos. Ou seja, eles podem chegar no máximo 77. Eu acredito que eles ainda vão perder mais um jogo. Olha ali, o próximo jogo deles é contra o Manchester City. Eles perdendo pro Manchester City, o resultado máximo deles já vai ser 84 pontos. Então, tá muito de boa pra nós. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade, meus amigos. Aí se liga. Próximo jogo. Se a gente ganha e eles perdem, a gente vai a 86. Indo a 86, eles perdendo pro City. E o Liverpool empatando com o Crystal Palace no máximo. A gente abre 14 pontos de vantagem pro segundo colocado, tendo 12 pontos a serem disputados. Então, o Manchester United pode ser campeão da Premier League na próxima rodada. Na 34ª rodada, o Manchester United pode se tornar o campeão da Premier League. E algo que não acontece desde 2013. E a gente veio aqui pra fazer acontecer. Essa é que é a verdade. Não, nós não vamos jogar, mas eu vou avançar até o dia do jogo. Só pra ver que o time reserva tá bem cansado. Mas o time titular, ele tá 100%. Então, muito provavelmente que a gente vai contra o Brighton com força máxima. E já pra tentar o título, né? Se não, depois é capaz do time reserva ir pra tentativa do título contra o Newcastle. Se bem que daí pode acabar rolando uma derrota e coisa do tipo. É, ficar só pra depois da Champions. Que bagunça, meus amigos! Mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Fui! Tamo junto. É nóis!